Potencial no A3 Esta vai especialmente a você que esperou Sempre perguntou na estrada, o E3 voltou Está na rua, boas ideias, nossa postura na bola de meia Tá ligado que o som é P3? Mano de pé é pra quem é pirado, não é pra burguês Quem tá rimando, adivinha agora o som é P3 Despesar de sujo, poesia, flui para o preto do gueto sem flores Para quem age com preconceito, disparos merece autocondenação Desperdício de matéria-prima sem reflexão 100% vida é o gueto sem discriminação Carrapata, gente espreme, esmaga ele no chão Onde estão meus manos, revolução? Demonstração de feio e feio da conexão Sem diferença, sem racismo, sem alienação Ser monopólio no ramo da rima P3 Então é pra vocês que sempre no P3 acredita Nossa filosofia é a verdade sempre dita Verdade ainda que tá de par daquele que acredita Nossa filosofia é a verdade sempre dita Não de peça para te cantar coisas bonitas Nossa filosofia é a verdade sempre dita Potencial 3, esse é o som que te excita Nossa filosofia é a verdade sempre dita P3 Vejam o que eu trouxe pra vocês Desde um 993 No Ipiranga se criou, se fez Um som de estilo Reativando a nossa autoestima Pelas quebradas em todas as esquinas Especialmente para os manos e mina Manos e mina Manos e mina Esta vai especialmente a você vencedor Guerreiro, 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 guerreiro do gueto não Um perdedor, um homem de valor Trabalhador, batalhador, merecedor Sei que é difícil Nosso país deve dinheiro ao primeiro mundo E cresce a dívida, a dúvida da porra da política A crítica é minha, é essa e é direta Direita de ideias certas Pou, certeiras Homem negro do terceiro mundo com problemas Mude seu pensar que tudo mudará Determinar na fé para alcançar Paz interior e continuar A suar e batalhar pra conquistar seu lugar Livre, arte negra Expressar e na cabeça Pou, a potência sonora Suando o som no salão só e agora Confira comigo no replay Para se salvar Sem a fé é a fórmula Única de cada um, de cada pessoa ABCD de SP Só rimas boas Como outros MCs James disse Viver por um tris Infeliz no país África, minha raiz Minha raiz, sua raiz Vejam o que eu trouxe pra vocês Desde um 993 No Ipiranga se criou, se fez Um som de estilo Reativando a nossa autoestima Pelas quebradas em todas as esquinas Especialmente para os manos e minas Manos e minas Manos e minas Deixa eu falar um barato agora pra você Você pode até achar que não tem nada a ver A ideia é a seguinte pra fortalecer Anda com fé, aquele quer te agradecer A quem estende a mão, caminha junto E não falta com a união e com compreensão Segue em frente, não segue sempre na moral Especialmente, aquele de potencial Sente, essa vai pra quem me bombardeou Perguntando outra vez Irmão, cadê o som do P3? Chegou a hora, estamos aqui Fazendo um som pra ouvir Dançar e divertir Entreter um rap feito com emoção Por prazer Pra quem domina a arte tem muito a dizer Fazendo o meu protesto e tirando o lazer Ainda há muito por fazer Clementina, Cartola, Candeia, Anissa, Trivon Itamar, Melodite no microfone Vitorreiro da fé, Cassiane, Beijó Especial a vocês, tudo bom e o melhor Vejam o que eu trouxe pra vocês Desde 1993 No Ipiranga se criou, se fez Um som de estilo Reativando a nossa autoestima Pelas quebradas em todas as esquinas Especialmente para os manos e mina Manos e mina Manos e mina Dedicada ao guerreiro que segue evoluindo Vestindo a camisa do quilobola do século XXI Direto, sem letrinhas, no roda-fé Poeticamente, atravessando o muro do senso comum Na correria, sem atrasar ninguém Na responsabilidade de quem segue o caminho do bem Já errou, despencou, levantou E o campo de batalha nunca abandonou É que no sangue carrega toda a garra e toda a ginga Que veio lá do mesmo continente Denizinga, que tem Moringa Ligada no novo bilênio e a mil anos faz o rap de oxigênio Se esquivando de lero, lero, gueri, gueri Só buscando na chefia o caminho que prefere para continuar No seu ritmo de rimar Onde ponto de chegar está em todo lugar Essa vai especialmente aos amantes da história Que mantém a cultura de rua viva na memória Pela luta, pela arte, pela luz e da mudança Nascida sob o signo da perseverança O MC que iniciou rimando no tape deck É o DJ veterano que tocou no baile black Essa vai especialmente ao dançarino da estação Ao criativo grafiteiro, a tesão A revolução, a base de sonoridade Cultivando a semente da diversidade Na cidade cinza nascerão a novas cores Revelando que o amor não é para amadores Vejam o que eu trouxe pra vocês Desde 1993 No Ipiranga se criou, se fez Um som de estilo Reativando a nossa autoestima Pelas quebradas em todas as esquinas Especialmente para os manos e minas Manos e minas Deus nos gui, mano Deus nos gui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri